Bora treinar! Hoje é o meu treino de pernas. E aí, me fala, você já treinou hoje? Se não treinou, bora treinar. Gosto de passar para vocês três erros que eu vejo que o pessoal comentei. Primeiro erro é fazer execução muito curta. Esse é o meu erro. O segundo erro é que o pessoal estende totalmente o joelho, estende totalmente as pernas. Ou seja, vai assim, estende um pouquinho o joelho. Não passa isso. E o terceiro erro é que o pessoal tira as bolsas aqui do estofado. Levanta os glúteos. Não faça isso. Olha o que o pessoal faz. Faz isso aqui. Não faça esses três erros. A execução correta, vou mostrar para vocês. Aumenta a amplitude. Aumenta a amplitude. Aumenta a amplitude. Aumenta os joelhos. Aumenta a pernas. Fazendo isso, aí você pode fazer a execução do seu exercício. Bora mostrar para vocês o meu treino de hoje. Treino de pernas.